As 5 técnicas mais fortes de Sarada Uchiha Estando entre as personagens mais queridas pelos fãs de Boruto, Sarada Uchiha já demonstrou por diversas vezes ser uma habilidosa Konohichi, capaz de se adaptar ao combate Utilizando técnicas que mesclam a sua proficiência em Taijutsu, os poderes do seu Sharingan e as suas transformações da natureza Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações E se não for pedir demais, eu peço que você deixa um joinha no vídeo para ajudar o nosso canal Assim, à medida que a história de Boruto vai avançando, fica claro que além de ter um enorme potencial, Sarada também possui as qualidades necessárias para que eventualmente se torne a primeira Uchiha a ocupar o cargo de Okage de Konoha Mas enquanto isso ainda não acontece, resolvemos separar as 5 técnicas mais fortes de Sarada Atenção! O último item dessa lista possui spoilers do mangá de Boruto Técnica da Grande Bola de Fogo Criada pelo clã Uchiha, a técnica da Grande Bola de Fogo é o mais famoso Jutsu da Liberação de Fogo E assim como o seu pai, essa é uma das principais habilidades de Sarada A execução dessa técnica consiste basicamente em moldar o chakra dentro do seu corpo e expelí-lo pela boca Geralmente no formato de uma Grande Bola de Fogo ou de um Lança Chamas Liberação de Fogo Técnica da Fênix Sábia de Fogo Tendo uma execução parecida com Jutsu anterior, a técnica da Fênix Sábia de Fogo libera em sequência diversas bolas de fogo de tamanhos variados, com a trajetória de cada uma delas podendo ser controlada pelo usuário Sharingan Por mais que Sarada ainda esteja no processo de evolução do seu Sharingan Ela já é capaz de utilizar algumas das suas habilidades Incluindo a capacidade de ver o fluxo de chakra, copiar outras técnicas, acompanhar o movimento dos seus alvos e até lançar Jutsus Impacto da Flor de Cerejeira Treinando com a sua mãe, Sarada também se tornou uma especialista em Taijutsu Combinando a sua enorme força física com as capacidades do seu Sharingan Uma das suas técnicas mais poderosas é o Impacto da Flor de Cerejeira Em que ela concentra uma grande quantidade de chakra no seu punho e desfere um golpe que facilmente destrói o chão ao seu redor Shidori Por fim, um dos grandes momentos de Sarada no mangá de Boruto ocorreu na luta contra Boruto Em que ela utilizou pela primeira vez o Shidori, a famosa técnica criada por Kakashi e que se tornou o Jutsu de assinatura de Suzuki Assim, graças ao seu Sharingan, Sarada conseguiu acertar Boruto no local exato para destruir o seu núcleo de energia Esse foi o nosso vídeo de hoje Se vocês tiverem gostado por favor se inscreva no canal Deixa o joinha e ative o sininho E agora E aí E aí